Faz um tempo desde o último hack de Metroid que eu já joguei na minha vida, mas... Yeah, está na hora de jogar Metroid Scrolls 6, um hack de Metroid Zero Mission, o que é meio que impressionante. Ah, honestamente, é isso aqui, tipo, o primeiro hack completo de Zero Mission é possível, vamos... É sem dúvida alguma melhor configurar assim, ok, Lincoln... Espera aí, não, não... Yeah, acidentalmente iniciar o Link ali absolutamente não era o que eu queria. Está na hora da gente aleviar o nosso tédio. Dificuldade Expert, naturalmente. Como se passa para a dificuldade hard ali a propósito? Yeah, eu estou curioso, aparentemente isso aqui é um hack completo. Novamente eu me encontro entediada e preparada para matar um dragão. No esforço de matar esse desejo, eu encontrei uma dimensão com propriedades místicas, eu sinto o cheiro de um dragão aqui. Então eu vou fazer o que eu preciso para alcançá-lo. Assinado Samus. Ok, tudo bem. Samus simplesmente é capaz de encontrar dragões pelo cheiro, mesmo através de dimensões. Meu, esse DNA achoso deve ter resultado em uns resultados bem incríveis, sem dúvida alguma. Mas é, isso aqui tem seu próprio mapa, tem seus próprios gráficos, tem sua própria música, o que é absolutamente insano. Música que já imediatamente parece realmente boa, o que é legal para mim. E já tem uma parte do mapa revelada aqui, o que é... Oh, já tem uma parte bem maior do mapa revelada do que eu imaginava. Quer saber? Eu estou mais interessado nesse momento em subir... Oh yeah! A gente já consegue fazer o walljump aqui. Isto é... Metroid Zero Mission, afinal. Ah... Yeah, ok, tudo bem. Eu tive um pouco de dificuldades. Eu vou precisar de um pouquinho de treino para realmente conseguir fazer o walljump aqui. Tipo, eu acho que a última vez que eu joguei Zero Mission foi simplesmente quando eu fiz o meu último Let's Play, o que é bastante tempo atrás. Tipo, o walljump de Zero Mission é extremamente poderoso e etc, mas não significa que ele é completamente de graça. Oh, tem algo ali sobre aquele... Aquela sala que, sei lá, só gritou Castlevania para mim. Oh, já tem um Morph Ball! Huh! Não era o que eu imaginava de maneira alguma. Ok, e a gente ainda vai ter que coletar as bombas. Tudo bem, compreendo que ali... Oh, 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 espera um instante. Oh, 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 oh! O Sumer revelando uma passagem secreta. Que, infelizmente, eu não posso fazer nada sobre isso, porque eu não tenho bombas. Mas bom de já ter revelado aquilo ali, mas... Ah, yeah. Honestamente, eu acho que o último hack de Metroid que... Ah! Ok, pensei que não fosse possível subir aqui em cima com facilidade. Oh, e a Boregrip também a gente já tem, o que é realmente conveniente. Bem legal, o jogo já dá bastante coisa aqui pra gente. Isso é legal. Ah, quer saber? Ao invés de seguir em frente aqui, eu vou... Sou mais interessado em sair explorando tudo. Oh, oh, oh! Hum... Meu, agora... Agora eu não sei pra onde. Quer saber? Ir pra direita ali, evidentemente, é a melhor coisa a se fazer. Simplesmente pela natureza de tudo ali. E a Sai atirando em tudo. Atirando no teto, atirando no chão. Nunca sabe quando pode ter alguma coisa. Ok, aquilo é a barreira que, evidentemente, vai fazer a gente terminar isso aqui. E é interessante que isso aqui é, tipo, semi-baseado mais em fantasia do que qualquer outra coisa. Tipo, eu vagamente me lembro de ter visto enquanto eu tava procurando esse jogo. Tipo, que os power-ups são magias aqui. Me pergunto o quão diferentes eles serão. Isso é algo que me intriga, sem dúvida alguma. Mas, é, vamos continuar aqui até o jogo me... Oh, oh! Ok. Isto é sinal... Ou será que os chefes são diferentes? Isso é algo... Interessante aqui de se ter em mente. Oh, e é, Longbin também já coletado. O que é bom, sem dúvida alguma. Bom, já coletado. Simplesmente já funcionando aqui. Oh, e-tank! Maravilha! Exatamente, meio esquisito. Você já conseguiu em tank aqui tão cedo, mas... Quer saber, não era a mesma coisa que acontecia no Zero Mission. Ok, voltando por aqui, seremos atacados? Não, simplesmente só tem esse barulho ali. Será aquilo um chefe? Ou será aquilo simplesmente uma broca furando o chão por algum motivo? Eu não sei, mas nós já estamos numa área completamente diferente aqui, com música definitivamente bem mais animada do que eu imaginava. E é, eu tô vendo aquilo... Quer saber, eu não vou me preocupar muito com os círculos ali em cima, porque, tipo... É melhor eu tentar investigar esse tipo de coisa quando eu tiver bombas. Bom, me perguntam exatamente como o save funciona a propósito. Hum, quer saber, eu acho que eu tô tentando fazer o walljump aqui, como se eu estivesse jogando o Super Metroid, não é verdade? Eu acho que sim. Tipo, yeah! É, ok, novamente eu tô com um run ahead de duas instâncias aqui, o que significa que, tipo, eu sou realmente preciso com os meus tiros e meus apertos de botões, o que é bom, sem dúvida alguma, mas é... Significa que eu tenho que... Oh, pera, é um momento! Potencialmente quebrar a sequência, ok. Vamos esperar essas tartarugas passarem. Hum, ok, para potencialmente quebrar a sequência eu preciso... Yeah, ok, ok, ok. Ah, aquilo é só quando eu tiver supermísseis ou, sei lá, um equivalente de supermísseis. Então... Oh, armadilha! Mas tudo bem, não importa. Oh, bombas! Foram adquiridas! Oh! Ok, nós temos livros. Aqui, nós temos livros, nós temos capas e nós temos extra. Mangler é o nome do nosso tiro. Isso é um nome excelente para isso. Bombas que você normalmente adquire. Ah, mas é uma coisa que eu percebi aqui é que... Esse hack tem meio que um ar de shitpost nele, o que é sem dúvida alguma algo que eu aprovo aqui. Isso é algo que eu já sabia por vagamente ter visto alguma coisa de tipo... O Vini já jogou esse hack e eu deliberadamente não assisti porque eu queria... Bom, é melhor fazer isso porque eu queria fazer ele completamente a cegas quando eu tivesse a oportunidade. Então, e é, a oportunidade está aqui. Ok? E aqui não tem nada. Meu, eu acho que eu alucinei uma porta vermelha ali na direita. Como isso aconteceu? Eu não sei, mas... Bom, agora que a gente tem bombas de pulo infinito... Ok, vamos ali para cima. Isso parece a melhor coisa de fazer. E aquilo vai simplesmente dar mísseis para a gente, na verdade. O que vai completamente abrir tudo aquilo que a gente precisa fazer. Pera aí. Eu estou utilizando o meu cérebro ou o meu cérebro é bem pequeno? Tá aí uma boa pergunta. E a resposta é... Ok! Não, meu cérebro é grande. Novice Casting? Ah, ok! Sim, tudo bem. Ação simplesmente aprendeu a utilizar magias. Certo. Lança um pequeno projétil explosivo. Abre portas vermelhas. Ok, isso simplesmente faz completo sentido. Ah, yeah. Agora a gente tem tremendas opções de lugares aqui. Mas, é... Primeira coisa a se fazer, naturalmente, é completamente esquecer como se faz o Wild Jump. O ritmo aqui. O ritmo aqui. Tipo... Honestamente, eu nunca realmente fiz antes muito Wild Jump utilizando o D-Pad no Zero Mission. Então, yeah. Não é à toa que eu estou tendo problemas aqui com os meus reflexos. Que definitivamente é o... Oh! Bom, vamos... Vamos... Yeah. A propósito, eu troquei aqui pro... Troquei aqui pro analógico. Porque isso aqui tá configurado no Retroarch, o que é bom. Mas, é... Eu vou testar pra ver como exatamente... Se eu consigo ser completamente consistente. Ahá! É você! Você ainda está aqui. Oh! Meu, não estou acostumado com, tipo... Ahn... Os botões aqui. Que estão aqui. Ok? E eu acho que isso aqui é simplesmente uma situação de... Completamente me esqueci... Oh! Ok. É... Situação tipo arena ser diferente ao invés de ter chefes diferentes. Um pouquinho decepcionante, mas tudo bem de uma maneira ou de outra. Ah! Ok. Eu vou precisar de memória muscular aqui pra tudo isso dar certo. Ótima... O quê? Ok. É melhor eu saltar ali. Caso contrário, isso não vai dar certo. Ok? E aí você salta de aqui. Como a minha mira de missa está sendo tão ruim ali, eu não sei. Mas ela está simplesmente sendo completamente vergonhosa. E é... Só três tiros era o que eu precisava. E ele se foi. Não são duas lutas igual ao original. E eu consegui o tomo do fogo, que é o charge beam. Eu suponho. Ok? Magia especial que permite quem lançar, carregar a sua magia principal, que aumenta o seu poder. Isso é um tema criativo pra fazer isso aqui, sem dúvida alguma. Ok, tudo bem. Vamos seguir em frente. E vamos ver se... E eu consigo... Tenho que achar um lugar com teto alto pra eu realmente fazer isso aqui. E aí, aquilo era o item que eu tinha coletado. Não era nada secreto nem nada. Ah, dá pra alterar os controles nas opções. Peraí. Ou os meus controles estão literalmente ao contrário. Como, raios, isso aconteceu? Ah... Ok. L? Ok. Deixa eu inverter aqui. Como, raios, isso aconteceu? É. Não é à toa que a minha memória muscular não estava dando certo. É que... Na verdade, o RetroArch fez eu configurar o contrário. Como? Por quê? E eu repito novamente. Como? Isso é super bizarro. Ok. Isso leva a gente pra uma área completamente diferente. Mas não, não, não. Deixa eu explorar exaustivamente esse lugar aqui antes de tentar ir pra qualquer outro lugar. Sem dúvida alguma, parece a melhor coisa a se fazer. Ok. Vamos ver. Yeah! Eu, sem dúvida alguma, sou bem mais consistente com o All Jump. No analógico aqui. Depois de todos os anos, todos esses anos, a minha memória muscular não me abandona. Ok. Tem umas portas vermelhas ali que eu posso abrir, certamente. Isso é uma boa ideia ou é uma má ideia? Eu não sei. Quer saber? Vamos naquela porta ali embaixo, porque, tipo, aquilo tá mais longe de qualquer coisa já revelada aqui. Então, acredito que isso deve ser melhor, de certa maneira. Eu não sei. Por propósito, eu não estou carregando... Pra falar a verdade, eu não estou carregando o meu tiro o tempo inteiro, porque isso é meio que completamente desnecessário neste momento específico. Ok, então. Bom, aqui é o objeto da minha curiosidade. Ah, e agora já, tipo, meu cérebro já tinha se reescrito um pouquinho ali. Ah, deixa eu ver. Não? Nada? Ok. Tudo bem. Paranoia é justificada aqui, sem dúvida alguma. Quando você está jogando algum Metroid pela primeira vez, yeah, isso é justificado completamente. Ah, sim, aparentemente isso aqui foi feito para algum tipo de game jam. Esse home hack, aí depois ele foi bastante expandido, a ponto de se tornar um hack completo. O que, sem dúvida alguma, é algo legal. Eu aprovo. Mas não, yeah, isso aqui tem um ar tremendo de caçouvenha. Ah, como vocês podem perceber... Falta de prática com o wall jump está tendo resultados menos que desejáveis. Quer saber, pra falar a verdade, eu acho que nem é possível... Oh, eles fizeram isso aqui propositalmente para ser algo que permite que você faça bom jump. Realmente muito legal da parte do jogo. Ok, tudo bem. Eu não tenho a menor ideia de qual é a ordem que a gente tem que seguir, mas eu certamente vou fazer um bom jump aqui. Ah, quer saber, tá com memória aqui do bom jump de Metroid Prime. Ah, meio que torna difícil... Oh, deixa pra lá! Qual é? Eu tinha pegado um ritmo ali no momento. Mas, é, eu fui completamente desontado ali. Oh, ia, ia, ia! Maravilha! Maravilha, isso aqui é uma ideia boa, isso aqui é uma ideia completamente idiota. Eu vou fazer um save state. Sei lá, tem algo incrivelmente... Hein? Oh. Isso... Absolutamente... Yeah, eu quero um quick menu, save state. Ah... Ok. Oh! Absolutamente insano. Mas... Eu posso... Fazer... Qual é? Qual é? Ah! Eu consigo. Eu consigo fazer um bom jump horizontal. Vamos lá. Eu já fiz. Ah, mas isso é tipo... Ah, mas isso é tipo... Bom jump... Horizontal... Ousado demais. E tipo, isso faz eu ser atingido pelos Reapers ali. Ah, meu... Eu podia ter conseguido supermissiles tão fácil, tão cedo aqui. E quer saber, se eu for teimoso, talvez eu consiga mesmo assim. Mas é, deixa eu, tipo, pelo menos salvar o jogo, porque eu ainda não encontrei nenhum save. Sem dúvida alguma, um motivo de preocupação aqui. Enquanto você não salva o jogo, você não é ninguém. Então... Yeah, vamos salvar o jogo aqui. Hum, o que será que tem aqui? Absolutamente nada. Eu estou genuinamente chocado com o fato de não ter absolutamente nada ali. Ok, eu... Absolutamente tinha a possibilidade de ter atravessado uma parede ali, se eu não tivesse cuidado. Ah, se bem que pra falar a verdade, como exatamente funciona... Ah! Como exatamente funciona... Ah... Atravessar paredes em Zero Mission? Tipo, isso é algo que é sequer muito útil para speedruns e tazes e etc. Eu não tenho a menor ideia. Eu simplesmente não tenho a menor ideia, mas... Tudo ok de um modo ou de outro. Ah... Eu poderia olhar esse tipo de coisa, mas eu não sei. Meu, eu estou sem dúvida alguma indo em um monte de direções sem encontrar onde salvar o jogo. Preocupante, sem dúvida alguma. Meu, é tão esquisito você, tipo, ver o céu em Metroid na maioria das vezes. Bom, especificamente em Metroid 2D. Não, quer saber, nos Primes também... Ah... Não é com muita frequência que você vê o céu, mas... É, mais mísseis, sem dúvida alguma. Ok. Isso permite que a gente desça aqui... É, só que foi só um desvio aqui, que eu poderia ter seguido ali e continuado, mas... Não, vamos continuar explorando esse lugar por enquanto. Quer saber? Eu aprovo aqui de tipo... A dificuldade, por enquanto, ser bem... Ah... Fiel à dificuldade do Zero Mission. Tipo, eu sei que hacks de Metroid costumam, tipo, deixar as coisas insanas. Eu me lembro do Ray Design. Eu me lembro de Metroid Limit. Oh, eu estou aqui! Isso aqui foi, tipo, um loop tremendo. Ok, mas quer saber? Eu acho que se eu simplesmente tentar preencher a quantidade do mapa que eu já tenho aqui, O jogo deve me dar uma oportunidade de salvar, correto? Ou sei lá... Será que o jogo tem algum tipo de autosave? Porque, é... Talvez esse jogo tenha algum tipo de autosave. Ou... Ou eu podia simplesmente tentar derrotar o Kraid ali, se eu quisesse. Ok, eu posso simplesmente sair trocando de áreas à vontade ali no mapa. E já estão meio que bem preenchidas. Hum... Ok, bom saber que na área do Kraid ali tem um save. Se eu precisar, eu certamente... Ah, quer saber? Não tem garantia de eu simplesmente conseguir acessar aquilo no momento. Ah, quer saber? Deixa eu cair aqui. E vamos... Vamos seguir pelo caminho pelo qual o jogo está me direcionando. Ah, e talvez... Eu vá assistir alguns vídeos sobre como fazer bomb jumps horizontais. E talvez, com prática suficiente, eu consiga super-mísseis. Fora de gravação, mas... Eu não sei. Oh! Pog! Save encontrado. Ok, tudo bem. Agora eu tenho capacidade de tomar mais riscos. Aqui, levando tudo em consideração. Ok, beleza? Ah, o jogo simplesmente dando mísseis aqui pra gente meio de graça. Eu aprovo. Uh, será que vai ter quebra-cabeças de Shinops Park insanos aqui? Ah, eu estou parte com medo, parte animado. Ok, saldo mapa. E eu, honestamente, já explorei a maioria desse lugar aqui. Ok, mapa de Solon adquirido. Isso é bom. Hum, será que eu consigo, tipo, identificar a área do Ridley em algum lugar? Será que isso aqui tem, tipo, locais de quebra de sequência feitos propositalmente aqui em alguns lugares? Mas, eis uma dúvida. Ah, e é, a gente pode ir ali pra direita, sem dúvida alguma. Eu acho que isso leva a gente pra área de Silva. Embaixo, pra Litori. Eu não tenho a menor ideia do que qualquer parte disso significa, mas... E a gente tá mais aqui pra esquerda. Portanto, e é, tudo bem. Vamos para Mons ali. E ver se a gente derrota o Krayt. Tipo, enquanto eu não tenho referência de nada, vamos simplesmente seguir na ordem normal aqui das coisas. Eu não estou seguindo na ordem normal porque eu estou indo, tipo, pra trás. Coisa que eu sou super propenso a fazer em Metroid. Mesmo, tipo, olhando pro mapa. E é, só porque você tá olhando pro mapa não significa que você vai super prestar muita atenção quando você está concentrado em, tipo, jogar o videogame. Como eu disse, a propósito, tipo, surpreso que aqueles trick pets ali não são imunes ao meu tiro comum porque, tipo, eles são prateados, naturalmente isso significa que... Ahn... O que acontece se eu... Nada. Tem simplesmente um teto ali e fim da história. Ok, tudo bem. Vamos sair atirando no chão. E ok. Ahn... Indo para cima para conseguir o save. Embaixo, eu não sei o que a gente consegue. Mas isso certamente se parece com um lugar bem grande. Uh, power bombs existem do outro lado. Isso me deixa animado. Oh, será que a gente já vai, tipo, conseguir power bomb cedo? Eu não sei, mas a gente sem dúvida alguma vai conseguir outro item cedo. Nessa mente me surpreende que, tipo, item que são simplesmente item que são, ao invés de serem, tipo, poções de vitalidade permanente. Ou coisa parecida. Que é o que eu imaginaria. Ok, sala do mapa facilmente encontrada aqui. Bom, bom, muito bom. Uh, olha o tamanho desse lugar. Por que tem um lugar extremamente horizontal ali? Será que aquele lugar extremamente horizontal possivelmente tem uma implementação de um certo Crocomire que não foi completamente implementado em Zero Mission? Apesar de fazer parte do plano... Oh, ok. Ali é simplesmente uma sala bloqueada até a gente coletar alguma coisa em algum lugar. Ah, será que os non-items ainda existem aqui? Boa pergunta. Uh, isso aqui parece ser uma área de água. Não é algo que me deixa super feliz aqui. Mas, ok. Não, não, não. Pra falar a verdade pode ser somente... Espera aí um momento. Isso é algo que empurra, Samus. Isso é impressionante. Muito impressionante, pra falar a verdade. Uh! Carregar o tiro faz os itens irem pra você. Tipo, isso não era algo que existia no Zero Mission original, né? Eu só fiz isso por hábito. Ok, então... Interessante, muito interessante. Ah, o Sudo ScrewAttack consegue destruir esses inimigos? Ah, quer saber se consegue destruir inimigos ou não. Ok, ok. Muita calma nessa hora. Muito cuidado com os blocos que desaparecem. Os blocos mais odiados por jogadores de Metroid no mundo inteiro. Yeah, ok. Pera aí. Subir aqui é um pouquinho complicado. Oh, mas eu conseguiria. Ok, quer saber? Deixa eu simplesmente... Cuidadosamente... Subir aqui, ok? Ok, eu sei que é possível você... Pera aí. Ah, belo momento ruim para pegar o ritmo. Ok, começando aqui. Ah, qual é? Você tem que deixar as bombas, tipo, um pouco mais alto do que as últimas, aí depois continuar com o ritmo. É assim que isso se faz. Ok, legal. Conseguimos um certo checkpoint aqui. Mas... Isso aqui não é fácil. Certamente. Não é fácil. Mas... Yes! Fácil ou não, eu consegui. Ok, então... Ah! Não tenho... Ok, deixa eu tentar. Ok, subscrew attack. Oh, meu Deus! Aquilo fez um monte de dano. Huh. Ok, eu vou continuar seguindo por aqui. Boa ideia. Péssima ideia. Não sei. Ok, qual é desse lugar? Power bombs. E continua sendo o limite de power bombs. Tudo bem. Oi, 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 oi. Ok. Ah... Olá. Como é você? Tome o míssil. E me deixe em paz no momento. Ah! Ok, quer saber? Eu acho que, tipo... Não, o dano que eu levei foi daquele monte de inimigos ali que eu fiquei esbarrando. Ok. Porta de power bombs ali. Eu vou simplesmente continuar seguindo em frente. Oh, isso aqui é hostil. Isso aqui é bem hostil. Oh, meu Deus! Ok, eu vou simplesmente cair fora. Eu acho que mesmo se eu insistir tremendamente naquele negócio, eu não vou conseguir realmente seguir em frente. Algum tipo de super-herói de Metroid talvez consiga passar por ali depois de ter muita prática em Zero Mission, mas eu vou jogar a toalha e cair aqui. Oh, ok. Hum, será que tem alguma coisa? Oh, é claro que tem alguma coisa por aqui. Mas você precisa de super-mísseis pra chegar ali, então. Não. Isso parece uma oportunidade de você utilizar o Speed Booster. A propósito, o que me intriga, sem dúvida alguma. Ok, vamos terminar por aqui. Isso aqui é incrível. Praticamente como jogar um jogo novo. 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 Tchau, tchau.